E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo rapidão só para explicar sobre esse bug que está dando na opção do poder que o boneco não faz a bolinha, não funciona, o botão fica todo branco é muito simples de resolver, vocês vão dar as configurações de controle e vão resetar os botões dizem que colocar o botão para outra função, algum botão aleatório também vai mas eu recomendo fazerem dessa forma, é mais rápido, mais prático, vocês não vão se confundir aí depois já funciona normal, e eu fechei e abri o jogo, a opção continua, não desbuga e é isso, já tem outro vídeo falando sobre, só que aqui fica separadinho caso alguém queira encontrar de uma forma mais rápida, enfim, é nóis